Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. Vamos acompanhar entrevista da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Agora há pouco, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que dispõe sobre as ações do Brasil carinhoso. Entre as medidas está a criação do benefício adicional do programa Bolsa Família, voltado para as famílias extremamente pobres. Essa complementação do programa Bolsa Família começou a ser paga em junho deste ano, mas dependia de aprovação do Congresso Nacional para que a medida provisória fosse convertida em lei. Em setembro, o governo federal repassou R$ 182 milhões para o pagamento do benefício, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Além da complementação da renda mensal das famílias com crianças de até 6 anos de idade, o Brasil carinhoso inclui medidas como a ampliação do acesso à creche e pré-escola. Lembrando então que o benefício adicional ao programa Bolsa Família foi criado em maio por meio de uma medida provisória. E essa é uma das ações do Brasil carinhoso, que é um pacote de medidas voltado para a infância, que foi sancionado há pouco pela presidenta Dilma Rousseff. Hoje, a presidenta Dilma sancionou o projeto de lei que cria o Brasil carinhoso, são ações tanto de transferência de renda quanto de saúde e educação. Todas as ações já estão em franca implementação, em especial a de transferência de renda. Nós já estamos pagando benefício há cinco meses, são 2 milhões e 200 mil crianças já recebendo benefício, 2 milhões e 800 mil crianças recebendo benefício e 2 milhões e 200 mil famílias que saíram da extrema pobreza. As ações de saúde também, em especial a distribuição de megadose de vitamina A, que já aconteceu tanto nos pós-de-saúde quanto em especial na campanha de vacinação em agosto. A distribuição de sulfato ferroso para prevenção e tratamento de anemia e as vagas em creche que estão sendo estimuladas. Nós estamos pagando antecipadamente o Fundeb para estimular que vagas sejam abertas, não só na rede pública como na rede privada. E estamos pagando, se as vagas abertas forem para acolher crianças do Bolsa Família, nós estamos pagando a mais. Então, esse processo todo está em andamento, nós estamos bastante satisfeitos porque o Brasil Carinhoso já está surtindo efeito. Eu comentei na minha fala que todas essas medidas tiveram já um impacto muito grande no Brasil, mas ainda não foram captadas por nenhuma pesquisa. Bom dia, ministra. E a área da Agência Brasil, a lei sancionada hoje, ela inclui o regime diferenciado de contratação para as obras de ensino público, para creches, escolas? A medida provisória, ela inclui alguns outros dispositivos que não são do Brasil Carinhoso, mas eu teria dificuldade de explicá-los porque não são da minha área, eu preferia não falar sobre isso. Ministro, bom dia. Breno Costa, Folha de São Paulo. Esse número de 2 milhões e 200 mil famílias, vocês estão apresentando isso como 2 milhões e 200 mil famílias que saíram da extrema pobreza. Só que esse universo já recebeu o Bolsa Família. O que esse complemento para atingir o piso de 70 reais é o que caracteriza a saída da extrema pobreza, apesar de já receberem um dinheiro antes que podia se aproximar, inclusive, desse valor? Exatamente. Os recursos do Bolsa Família, eles não são suficientes, eles são recursos de complementação de renda, são recursos que apoiam as famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, e não são suficientes necessariamente para tirar as famílias da pobreza. O Brasil Carinhoso, sim, ele complementa a renda das famílias e garante que todo mundo ganhe no mínimo 70 reais, ou seja, o que a família recebe, mais um complemento que faz com que cada membro receba até 70 reais. Com isso, as famílias do Brasil Carinhoso saem da extrema pobreza do ponto de vista da renda. Nosso objetivo é que elas saiam da extrema pobreza de forma mais ampla e integral, também com saúde e educação. Mas, do ponto de vista da renda, essas famílias do Bolsa Família já saíram da extrema pobreza porque recebem mais de 70 reais per capita. Ministra Carolina Corvelo, da Rede Vida de Televisão, eu gostaria que a senhora pudesse destacar sobre o benefício para que as famílias entendessem melhor. Do que se trata esse benefício, exatamente? Desculpa, desculpa. O benefício do plano que complementa. O recurso é um recurso dentro do cartão do Bolsa Família, é um benefício novo dentro do cartão do Bolsa Família, mas faz parte do Bolsa Família e faz parte do Brasil Sem Miséria. As famílias que têm crianças de 0 a 6 anos, então basta ter um filho de 0 a 6 anos, ela receberá recursos que complementam a renda familiar até que cada membro receba no mínimo 70 reais. Cada membro da família receba no mínimo 70 reais. Então, nós estamos em outubro agora pagando a quinta parcela. Ministra, seria possível já fazer um recorte dos estados aí onde se concentram essas famílias? Ah, esse recorte, essa faça no Brasil, quais os estados, as regiões aí que estão recebendo mais? Elas repetem aproximadamente aquilo que a gente já tem no desenho da extrema pobreza. A grande maioria está no Nordeste, em torno de 60% no Nordeste, 17% no Nordeste, 17% no Sudeste, aí se divide aí, esses dados a gente pode passar detalhadamente para vocês, mas a grande maioria das famílias com crianças em extrema pobreza ou com crianças em outro nível está no Nordeste e o percentual se repete. Como eu tinha dito também, a gente reduziu com essa medida, considerando o dado administrativo, portanto, isso não é estimativa, nós temos uma redução de 40% das famílias da extrema pobreza e em alguns estados isso chega num valor bem maior, depois se vocês tiverem interesse em dados por estado, nós também temos para a imprensa regional. É isso? Obrigado, gente. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto, em Brasília, a entrevista da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Hoje, a presidenta de Marrocef sancionou a lei que dispõe sobre as ações do Brasil carinhoso relativas à criação do benefício para a superação da extrema pobreza na primeira infância e o apoio financeiro do governo federal para a ampliação da oferta de creche e pré-escola. A medida vai garantir renda mensal de, no mínimo, R$ 70,00 por pessoa das famílias extremamente pobres. A complementação do programa Bolsa Família começou a ser paga em junho, mas dependia da aprovação do Congresso Nacional para ser convertida de medida provisória em lei. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.